Boa noite, queridos irmãos e irmãs, no fim desse dia do Senhor. Vamos dedicar os últimos dez minutos do nosso dia ao Senhor. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como eu senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Amém. Amém. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Amém. 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 Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucate, para aprofundar a nossa fé. Yucate número 48. Por que Deus criou o mundo? O mundo foi criado para a glória de Deus. Não há outro motivo para a criação que não seja o amor Nela se manifesta a majestade e a glória de Deus Louvar a Deus não significa, porém, aplaudir o Criador O ser humano não é um espectador da obra da criação Para ele, louvar Deus significa estar agradecido Juntamente com toda a criação pela própria existência Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário Com quem está perto de nós, em nosso grupo WhatsApp Paz e alegria a todos! Espírito Santo de Deus Inunda meu ser Inunda meu ser Quero sentir o amor Do meu Senhor Do meu Senhor Espírito Santo de Deus Inunda meu ser Inunda meu ser Inunda meu ser Quero sentir o amor Do meu Senhor Do meu Senhor Para poder Perdoar o meu irmão Abrir meu coração Viver o amor Pra sentir a paz interior Sobre o mal ser vencedor Alegrar o amor Alegrar-me em Ti Inunda meu ser Inunda meu ser Inunda meu ser Ai, inunda meu ser Inunda meu ser Ai, inunda meu ser Inunda meu ser Ai, inunda meu ser Pra poder perdoar o meu irmão Abrir meu coração Viver o amor Pra sentir a paz interior Sobre o mal ser vencedor Alegrar-me em ti Inunda meu ser Ai, inunda meu ser Inunda meu ser Inunda meu ser Inunda meu ser Ai, inunda meu ser Inunda meu ser A inundar meu ser